E aí, bora decolar esse foguete? Oi gente, eu sou a Pathy, bem-vindos de volta ao meu canal e a esse vídeo tão esperado que é o decola ou não cola. O vídeo onde eu tiro um tempinho pra analisar os canais de vocês, meus inscritos, que se inscreveram pra esse quadro. Eu sei que esse vídeo demorou um pouquinho pra sair, mas eu prometo que vai valer a pena, porque essa é a parte 1 do decola ou não cola e é isso mesmo. Dessa vez a edição do decola ou não cola vai ter parte 1 e parte 2, então eu vou quebrar em dois vídeos pra não ficar muito grande e muito cansativo pra vocês. O que significa que nesse vídeo eu vou analisar 4 canais que eu escolhi e no próximo vídeo eu vou analisar 3 canais. Então serão 7 canais analisados no total, teve mais de 500 comentários, eu queria muito conseguir analisar o canal de todo mundo, que eu amo fazer isso, eu amo ver ali na prática vocês aplicando as minhas dicas, então isso é muito especial pra mim. Mas como eu sou uma só, né, dessa vez eu escolhi 7 e eu quero fazer um pouquinho diferente nessa edição, porque aqui no meu canal eu sempre falo pra vocês sobre a importância do conteúdo pra gente crescer no YouTube, né, porque hoje em dia, hoje em dia não, acho que desde sempre, né, mas mais do que nunca, o que importa de verdade mesmo é o conteúdo. Essas questões de SEO, de título, de saber fazer thumbnail, de ter uma capa bonita, de ter identidade visual e tal, são detalhes que realmente são importantes ali quando a gente olha pro todo e é bom a gente entender deles, né, pra gente aplicar no nosso canal. Mas se a gente tem todos esses detalhes que eu acabei de falar pra vocês redondinho e não tem conteúdo bom, não tem jeito, gente, não vai ter milagre que vai fazer vocês crescerem no YouTube. Por isso, nesse Decoa ou Não Cola, eu quero fazer um esquema diferente, tá? Eu já assisti alguns vídeos, antes de começar a gravar esse vídeo, desses canais que eu vou analisar agora. E aí eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu quero mostrar pra vocês entenderem a linha de raciocínio que eu quero seguir nessa análise de canais, porque eu quero fazer ela com a maior responsabilidade possível no sentido de ajudar mesmo, né, esses criadores de conteúdo que eu tô prestes a analisar de um jeito que, sei lá, talvez ajude a dar um direcional aí, um caminho que a pessoa não tava imaginando e por que que vídeo de análise de canais é tão rico. Porque o que tá acontecendo com esses canais que eu vou analisar agora, né, pode ser justamente o que tá acontecendo com o seu canal. Então, por mais que o seu canal não tenha sido escolhido, não precisa ficar triste, porque eu tenho certeza que você vai conseguir tirar insights muito ricos desse vídeo vendo a análise desses canais que eu estou prestes a analisar, porque os questionamentos que eu tô prestes a fazer pra esses canais são os mesmos questionamentos que você pode e talvez até deva fazer pro seu canal. Combinado? Então bora já pro primeiríssimo canal que eu vou analisar. Quem gostou aqui do meu novo cenário, gente? E esse LED? Tô apaixonada. Chega de suspense, né? Chega de suspense. Bora pro primeiro canal. Thaís Santos, canal da Ataque. É uma fofa, ela tá sempre comentando nos vídeos aqui do canal. Já vi os comentários dela muito por aqui. E quando a gente entra aqui no canal da Thaís, é isso aqui que a gente olha, né? Isso aqui que a gente encontra, essa é a carinha do canal dela. Então Thaís Santos, segunda às 18, posta uma vez por semana. Essa foto aqui da Thaís na casa dela, levantando dois potes de amaciante, né? Que é o que me parece ser. Tirou a marca aqui, né? Pra não, enfim, não fazer uma propaganda ali na própria capa dela. E aí quando a gente entra aqui nos vídeos, né? Vamos só ver a página inicial dela antes. Então fazendo exercícios, desafios de exercícios físicos, desafio da Carol Borba. Criar hábitos, comparando treinos, comendo e treinando como... Acho que é como alguém, né? Treinando como as famosas. Desafio da Chloe Teen. Então tem bastante playlist aqui, bastante conteúdo que ela já criou pro canal dela. E antes da gente continuar, eu quero entrar aqui na aba sobre. Eu vou fazer isso com todos os canais, tá? Essa é uma das primeiras coisas que eu vou ver. Porque eu quero ler aqui, na descrição, o que a Thaís fala que é o canal dela. Pra entender se ela tem clareza ou não aqui dentro do YouTube. E se o que ela tá falando aqui, conversa com os vídeos que ela já postou no canal dela. Então, descrição. Testo treino de treinadoras e te conto como é pra te incentivar a cuidar da sua saúde. Oiê, meu nome é Thaís. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse canal eu mostro pra vocês como são os treinos de alguns treinadores aqui no YouTube. Meu intuito com cada vídeo é te incentivar a começar a fazer algum exercício físico e cuidar da sua saúde. Te contando como foi o meu processo ao fazer os treinos, te dizer se são fáceis ou difíceis, possíveis ou impossíveis de fazer. A minha opinião a respeito deles, tudo isso a partir da minha crítica e experiência pessoal. Lendo isso aqui, a gente já consegue entender um pouquinho do que a Thaís quer com o canal dela. Certo? Beleza. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui nos vídeos que ela tem no canal, né? Então, ó. Fiz os treinos da Vivi Amato e do Leandro Teixeira. Comparando treinos Luana Mendes e Karol Vaz. Fiz um dos treinos mais difíceis desse YouTube, na minha opinião. Treinando e comendo de forma saudável. Então, ó. A gente consegue já ver semelhanças nas thumbnails dela. Então, sempre tem, ó. Ela e a pessoa, caso ela tenha feito treino de alguém, né? A pessoa dona do treino tá na thumbnail aqui também. Ela em casa. Então, ela traz muito isso na thumbnail, o que eu acho muito legal. Porque é justamente a proposta do canal dela, né? Tanto é que na própria capa aqui, ela quis trazer essa conexão com quem, de fato, ela quer falar, né? Que são pessoas que querem fazer exercício físico e cuidar da saúde em casa mesmo. Com tudo que você tem em casa. O que eu achei genial, sensacional. É uma imagem que diz mais do que mil palavras, né? Ela poderia escrever uma frase aqui pra falar. E não representaria tão bem o canal dela quanto essa foto aqui. Então, eu achei isso aqui incrível, né? Ficou sucinto, assim. Tem o nome dela. Tá falando. A pegada que ela quer que o canal tenha. E ela contou aqui que dia que tem vídeo no canal. Então, achei muito boa essa capa mesmo. E a pegada que as thumbnails dela traz. Que é essa pegada de mostrar mesmo que ela faz os treinos em casa. Eu assisti alguns vídeos do canal da Thaís. Depois, se vocês quiserem assistir, né? Eu vou deixar o canal de todo mundo que eu tô analisando na descrição aqui desse vídeo. Combinado? Pra vocês verem caso vocês queiram. Coloquei aqui no mudo agora, né? Pra não fazer nenhum barulho agora nessa gravação. Mas vou esperar o anúncio. Pulei o anúncio. Esse aqui é um dos vídeos que a Thaís postou, né? O último vídeo que ela postou, no caso. Os vídeos da Thaís são bem dinâmicos. A edição é muito redondinha. Eu gostei muito do estilo de roteiro que ela faz no canal dela. Então, ela se grava treinando. E depois ela vai narrando com a própria voz. O que ela tava achando. Se ela tava cansada ou se não tava. Se tava difícil ou se não tava. Você vai acompanhando ali em tempo real. Como que foi esse treino pra ela. Pra você ter uma noção, né? De como que vai ser esse treino pra você também. Então, achei sensacional a estrutura de roteiros da Thaís. E aí, isso é tudo que eu quero trazer agora. Neste momento, pra eu já poder falar o que eu tô prestes a falar. Sobre esse canal. O intuito da Tha, como a gente viu aqui na aba sobre dela. É incentivar a começar a fazer algum exercício. E cuidar da sua saúde. Te contando como que foi o processo dela. Fazer os treinos. Se são difíceis ou não e tal. Então, este é o intuito do canal dela. E ela faz isso. Ela se define como testo treino de treinadores. E te conto como é. Essa é uma estratégia muito legal. Até porque, provavelmente. Pelo que eu tô vendo aqui, né? A Tha é uma pessoa que, provavelmente, ela não é educadora física. Posso estar errada, né? Mas foi o que eu interpretei aqui do canal dela. E é bom você ter essa visão de como as pessoas interpretam as coisas do seu canal também, né? Você já parou pra pensar como as pessoas pensam sobre você? A partir das informações que você coloca ali no seu canal. Isso é importante, né? Da gente refletir. Enfim, ela se coloca nesse lugar de ser um canal que ela testa treino de outras pessoas. Porque, provavelmente, ela não é uma pessoa que é especializada nisso, né? Uma profissional que pode sair criando treinos e tal. Então, essa é uma maneira bem bacana de você conseguir passar isso pra galera, né? Fazer treinos de outras pessoas. E não tem nada de errado nisso. Inclusive, é uma estratégia muito legal pra nunca te faltar conteúdo, né? Porque você vai ter sempre um treino ali que você pode fazer. Porém, eu quero fazer uma provocação aqui nesse canal. Porque, o que que acontece? Ó, fiz os treinos da Vivi Amarato e do Leandro Teixeira. Vamos supor que eu sou uma pessoa que quero começar a treinar na minha casa agora. Aqui com o que eu tenho. Eu jamais pesquisaria isso aqui no YouTube. E se o YouTube me recomendasse esse vídeo aqui, com essa thumb e esse título aqui do jeitinho que tá, eu não sei quem é Vivi Amarato. E eu também não sei quem é Leandro Teixeira. E nunca vi eles na minha vida. Tipo assim, eu que não conheço, né? E quero cuidar da minha saúde, quero treinar aqui em casa. Nunca vi eles, então isso aqui não vai chamar minha atenção. Vocês entenderam onde eu tô querendo chegar? A mesma coisa aqui, ó. Comparando treinos. Luana Mendes e Karol Vaz. Fiz os treinos mais difíceis desse YouTube, na minha opinião. Isso aqui é legal. Mas Morgana Vitti. Quem que é Morgana Vitti, né? Amanda Bilger. Então, ela traz esses nomes no título e na thumbnail. O que que eu faria? Que tipo de mudanças eu faria nesse canal aqui, que eu acho que pode dar muito bom. Porque, como eu disse, os conteúdos são muito bons. E o propósito desse canal tá muito bem definido. Tá redondíssimo. É mais uma questão de ajuste mesmo. Você, Thaís, pode muito bem continuar fazendo os vídeos exatamente do jeitinho que você já tá fazendo. Com os roteiros que você tá fazendo. Com as mesmas ideias de vídeo que você tá fazendo. Mas o jeito que você apresenta o vídeo pras outras pessoas, talvez não esteja sendo o melhor jeito possível. Por quê? Por conta desses motivos que eu falei, né? Então, isso aqui não me chama atenção caso eu queira treinar em casa. E eu já fui essa pessoa, inclusive, que pesquisei ali no YouTube. Treino para fazer sozinha em casa. Eu já pesquisei isso aqui no YouTube. Diga-se de passagem, né? Então, o que que você poderia fazer? Ao invés de escrever, fiz os treinos da Vivi Amarato e do Leandro Teixeira e colocar assim na thumbnail, você pode fazer uma thumb com você na capa e colocar um título escrito assim, treino para fazer em casa ótimo para o bumbum, por exemplo. E aí, você tira uma foto apontando para o seu bumbum e fazendo assim. Aí, a pessoa clica no vídeo e você começa o vídeo falando Gente, nesse vídeo eu fiz o treino da Vivi Amarato e do Leandro Teixeira, que é um treino ótimo para treinar o bumbum, porque afinal o treino não é seu, né? Então, é ótimo dar os créditos. E aí, você treina igual, mas você apresentou diferente para as pessoas. Então, eu acho que é isso que está faltando no seu canal, sabe? Para você conseguir estourar a bolha e conseguir ter um alcance ainda maior. O seu propósito está muito bom. Ele está alinhado com a sua capa, está alinhado com o que você traz nos seus vídeos. Você é muito boa criando conteúdo. Eu amei os seus roteiros, mas eu acho que o jeito que você está apresentando os seus vídeos talvez não seja a melhor forma de você ser encontrada por muitas pessoas e de você chegar nas pessoas que você está querendo chegar. Que são essas pessoas que querem fazer exercícios físicos em casa com o que já tem e cuidar da sua saúde e tudo mais. Você pode continuar fazendo exatamente a mesma coisa que você já faz, que é fazer os treinos de outras pessoas que montam treinos. Mas só presta atenção no jeito que você está apresentando isso para as pessoas, sabe? O segundo canal que eu quero trazer de análise aqui nesse vídeo é um canal que a análise dele vai ser um pouquinho mais breve, vocês já vão entender porquê. O motivo de eu ter escolhido esse canal, vocês já vão entender porquê também. É o canal da Débora França, Vida na Alemanha, arroba Deb França. Esse canal tem 11 mil inscritos. E aí, quando a gente entra aqui no canal dela, a gente vê que os vídeos que ela está postando tem tido uma quantidade até bacana de visualizações, né? Então, 418, esse aqui pegou mil visualizações, 623, 400 e tal. Porém, poderia estar tendo mais visualizações pelo tanto de inscritos que a Débora tem, né? 11 mil inscritos, poxa. Então, por que não está tendo muitas visualizações? Quando a gente desce aqui, a gente percebe que o canal da Débora é um canal que está vivendo uma situação agora que muita gente aqui no YouTube já viveu ou está vivendo ou está querendo viver e vem falar comigo, Paty, agora o que eu faço, né? Que é, a Débora tinha um canal, então, há muito tempo atrás, 6 anos atrás, ela tinha um canal que era de outro assunto, outro nicho, outras temáticas que ela trazia no vídeo completamente diferente. E aí, há 7 meses atrás, ela postou um vídeo falando que ela voltou para o YouTube. Então, ficou 6 anos sem postar no canal e depois ela voltou para o mesmo canal que ela já tinha uma quantidade considerável de inscritos e não apenas voltou depois de ficar 6 anos parada, como também voltou para falar sobre outro assunto diferente. O que que acontece? Agora que a Débora voltou, a Débora fala sobre a vida na Alemanha dela. Porque se a gente vem aqui para a aba sobre, que eu falei que a gente sempre ia vir nos canais, ela é a Débora de 28 anos, o que é pernambucano é que mora desde 2020 na Alemanha e aqui é o espaço onde ela compartilha as experiências e vivências como imigrante, choque e culturais, vlogs do dia a dia dela e coisas que ela acha interessante. Então, agora, o canal da Débora, que antes era sobre outras coisas, é sobre Alemanha. Nunca foi sobre Alemanha antes. E por que que eu estou trazendo o canal dela aqui para mostrar para vocês? Porque isso aqui que a Débora está vivendo agora, de quantidade menor de visualizações do que o que ela estava acostumada há 6 anos atrás, é porque o canal dela está em transição. Pensa aqui comigo. Há 6 anos atrás, quando a Débora conquistou bastante inscrito ali no canal dela, ela tinha um público que estava seguindo ela ali, que se inscreveu no canal dela para consumir um tipo específico de conteúdo. E aí, agora que a Débora voltou postando outra coisa, primeiro, passou muito tempo. Então, se a gente fica muito tempo sem postar no nosso canal, a galera esquece mesmo. A gente vai precisar reconquistar essa galera. Então, já tem esse ponto, né? Ficou muito tempo sem postar. E o segundo ponto é que ela voltou postando sobre outra coisa, sobre outro assunto. Então, o que garante para a Débora que esses inscritos que ela já tinha no canal dela antes, vão continuar tendo interesse em consumir o conteúdo dela, sendo que é um conteúdo completamente diferente do conteúdo que fez a galera querer se inscrever lá atrás, né? Então, tem essas duas barreiras aí, esses dois desafios. A Débora fez errado em ter continuado no mesmo canal? Ela não fez errado. Ela escolheu continuar no mesmo canal dela, que já tinha uma quantidade bacana ali de inscritos, e tá tudo bem. Só que o trabalho que a Débora vai ter, a partir de agora, né? A partir de desde sete meses atrás, que ela começou a voltar a postar no canal dela, sobre um outro assunto, é praticamente o mesmo canal que ela teria se ela estivesse começando do zero hoje. Porque ela ficou muito tempo sem postar, e porque ela começou a postar sobre um outro assunto. Então, se você tá vivendo isso, né? Quer mudar de nicho, ou ficou muito tempo sem postar e quer voltar, você tem essas duas opções. Ou você começa um canal novo do Zeba ali, e começa a falar sobre outros assuntos, ou então, você precisa estar ciente de que você vai precisar de um período ali de adaptação, de fazer essa transição, de postar muito conteúdo, até a galera do seu canal conseguir entender que agora você fala sobre esse assunto, pra querer te seguir, e o YouTube começar a recomendar o seu canal pras pessoas certas. Então, a Débora tá fazendo certinho, ela tá mantendo ali a frequência de postagem no canal dela, tá muito claro que o canal dela é sobre a Alemanha, né? Sobre a vida dela na Alemanha, então, em todos os vídeos ela fala isso, em todos os vídeos ela tá trazendo a bandeira da Alemanha, aqui, né? Na thumbnail dela, e isso é muito bom, porque eu deixo claro pra pessoa o que ela vai ganhar assistindo esse vídeo. E os solteiros dela também são bons, o conteúdo tá muito bom, o propósito também tá redondo, tá bem definido, é só que leva um tempo mesmo. O YouTube é a longo prazo, certo? Então, por isso, por esse motivo que eu quis trazer o canal da Débora, pra que vocês se entendam, mas Débora, continue fazendo o seu trabalho, que tá incrível, eu sou apaixonada pela Alemanha, inclusive, já fiz intercâmbio na Alemanha, né? Já morei na Alemanha, fiz dois intercâmbios na Alemanha, já morei sete meses na Alemanha uma vez, e um mês e meio uma outra vez, né? Confio pra fazer a intensiva de Alemanha, enfim, ninguém precisa saber disso nesse momento desse vídeo, né? Só compartilhando uma coisinha íntima com vocês, pra falar que, tá incrível, continue desse jeito, com constância de postagem, com propósito bem definido, com esse nicho aí, que aos poucos o YouTube vai achando a sua galera e vai começando a te recomendar, beleza? Terceiro canal desse vídeo é o canal da Dani Santiago, arroba Dani Santiago, que também comenta muito aqui nos vídeos do canal, é uma querida também. A Dani tem 1.420 inscritos no momento que eu tô analisando esse canal dela, né? E quando a gente entra no canal dela, é isso aqui que a gente encontra, né? Então, a página inicial dela tem aqui uma playlistzinha dos vídeos que ela posta e dos shorts que ela posta, porque ela tem postado shorts no canal dela também. Vlog, beleza e rotina, arroba Dani Santiago. Então, pela capa aqui, a gente não consegue saber muito sobre o canal dela, né? Então, vamos pra aba sobre. Oi, eu sou a Dani, sejam bem-vindos. Aqui no meu canal, eu abordo tema como blog, beleza e produtividade, que são as áreas que eu mais amo nesse meio e me identifico. Já se inscrevam no meu canal e me acompanhem nas redes sociais. Então, vídeo novo, toda terça e sexta, às 18 horas, um beijo, meus amores. Então, abordo temas como vlog, beleza e produtividade. Ainda tô sem saber direito sobre o que é o canal dela. Só que aí, quando a gente vem aqui nos vídeos e a gente começa a ver as thumbs e ler os títulos, a gente já consegue ter um cheirinho ali do que a Dani traz no canal dela. E a Dani, gente, ela tá indo por um caminho que é um caminho desafiador, porque é o caminho de você começar no YouTube e querer crescer no YouTube, decolar no YouTube hoje em dia, com esse viés, né, de lifestyle, de mostrar como que é a sua vida aí e tudo mais, né, vídeos mais leves. E a primeira provocação que eu quero trazer aqui, né, pra Dani, pros canais deste, desse mesmo, como que eu posso falar, desse mesmo formato, é que vlog não é um tema de vídeo. Vlog é um formato de vídeo, né? Então, se você fala aqui no sobre que você aborda tema como vlog, isso não quer dizer nada, porque vlog, você pode fazer vlog sobre qualquer assunto no mundo, assim, sabe? Vlog é um formato de vídeo, é um estilo de vídeo que você grava, beleza? E aí os outros temas é beleza e produtividade. Ok, quando a gente vem aqui nos vídeos, então tem, ó, meu planner 2023, que casa ali, né, flerta com produtividade, me forçando a um glow up em casa, espada incompleto em casa, vlog um dia comigo em Aparecida do Norte, organizando os meus esmaltes, turno dos meus produtos de cabelo, rotina de skincare, um dia comigo, vlog de comprinhas de autocuidado, cabelo, make e esmaltes, compras no mês de atacadão, cronograma capilar, rotina produtiva, vocês conseguem perceber que a gente vai identificando padrões ali entre os vídeos dela, né? Então ela fala ali que é vlog, beleza e produtividade, que são coisas muito abrangentes ali e muito abertas. Mas quando a gente para pra ver os vídeos que a Dani tá postando no canal dela, são sempre vídeos ali no mesmo estilo, nas mesmas temáticas, que essa pegada ali de autocuidado em casa, com as coisas que você tem, spa em casa, turno dos meus esmaltes, rotina de autocuidado, skincare, beleza, produtividade eu vi bem pouco aqui, né? Só isso do planner que flerta um pouquinho com a palavra produtividade, mas tem essa pegada aí de spa caseiro, de um skincare um pouco mais acessível ali, então a gente já consegue identificar esses padrões e a gente já vai, né, querendo chegar ali num propósito. Então, por que que eu tô batendo tanto na tecla do propósito nesse vídeo? Porque pra crescer no YouTube é extremamente importante que você saiba com quem que você quer falar. Então você, Dani, com quem que você tá querendo falar no seu canal com esses vídeos? É com quem sonha em ter um dia de spa, mas não tem condição e pode fazer um spa daí inteiro em casa, né, com tudo que tem em casa? É pra quem quer se divertir com essa questão de spa? É pra quem quer se informar com produtos de beleza e afins? É pra quem gosta de se cuidar e tal e quer dica de produtinho? Tipo assim, é um universo muito grande, então pra quem que você quer falar? E por que que eu trouxe o canal da Dani aqui nesse vídeo, gente? Porque a Dani, como eu disse, ela tá indo por um caminho bem desafiador porque é muito desafiador você conseguir crescer no YouTube hoje fazendo isso aqui que a Dani tá fazendo. Porque é uma coisa que muita gente faz, né? Tem muitos criadores de conteúdo que já são muito consolidados aqui na plataforma fazendo conteúdos mais soltos, né, digamos assim, de trazer rotina, skincare, beleza, né, sem ter um nicho ali extremamente bem definido. Só que a Dani, ela tá conseguindo nadar contra essa correnteza. Ela falou, beleza, Pathy, entendo que você falou isso aí, mas o meu canal é isso aqui e tá tudo bem e eu quero continuar. E eu admiro muito isso, sabe? Porque olha os resultados da Dani, gente. Ela tem 1.420 inscritos, mas olha os vídeos dela. Esse vídeo que ela postou há três semanas já passou a base dela em número de inscritos, espada aí completa em casa. Olha aqui, a quantidade de visualizações que ela anda tendo nos vídeos dela tá extremamente boa. ela tá conseguindo ter um engajamento bem legal e eu também assisti alguns vídeos da Dani. Os vídeos dela são muito legais, real, assim, sabe? Ela realmente faz uma espada aí em casa, caprichado mesmo, assim, sabe? Passo a passo ali, agora cabelo, depois a sobrancelha, agora a gente vai fazer a unha e ela mostra toda a estrutura que ela faz ali na casa dela. Então, é muito legal esses vídeos do jeito que ela tá fazendo. Então, eu quis trazer aqui esse canal pra vocês pra um... Dá parabéns pra Dani, né? Porque o canal dela tá realmente muito legal, tá bem bacana, os resultados tão muito expressivos e pra falar pra Dani essa provocação, né? De, tipo assim, melhorar um pouquinho essa capa. Talvez, eu sei que isso é um detalhe, né? Que o que importa mesmo é o conteúdo e como você apresenta esse conteúdo pra que as pessoas queiram clicar neles, né? Mas talvez você pode mudar essa capa aqui pra ao invés de vlog, beleza, rotina, sintetizar tudo numa frase só. Então, por exemplo, aqui no meu canal você vai conseguir sei lá, vou viajar aqui, tá? Mas você vai conseguir ser uma rainha na sua casa, viver uma vida de rainha na sua casa com os produtos que você tem aí. Sei lá, sabe? Tipo, dá uma viajada porque propósito é extremamente importante que as pessoas entendam, né? Pra que que eu vou querer me inscrever nesse canal aqui? O que que eu vou ganhar com isso? As pessoas precisam ter essa troca, assim, sabe? Sentir que elas vão se beneficiar de alguma forma ao se inscrever no seu canal. Então, pra que que elas gostariam de se inscrever, né? Então, eu fiquei muito interessada em me tornar uma inscrita do seu canal porque eu gostei real desse spa que você tá fazendo em casa. Eu já quero fazer um spa daí na minha casa também, sabe? Então, qual que é o seu propósito? Começa por aí que eu acho que tem muito potencial aqui. Real, Dani. Por último, mas não menos importante, o quarto canal desse vídeo aqui, que eu já falei horrores, né? Então, por isso que eu dividi o vídeo em duas partes, né? Daqui a pouco tem mais no próximo vídeo aí que vai sair no meu canal, mas enfim. Vamos falar do canal Inglês com o Arthur, arroba Inglês com o Arthur, que é um canal de 347 inscritos do Arthur, que na capa contou pra gente que se você quer aprender inglês em 2023, você veio ao lugar certo. Inglês com o Arthur, cronograma do canal. Vídeos longos, toda terça e sexta ao meio dia, short, segunda, quinta e sexta ao meio dia. Inglês com o Arthur. Se a gente vem aqui nada sobre, a gente lê aqui na descrição. Hey, buddy, welcome to my English channel. Inglês com o Arthur. Se você quer aprender inglês de uma forma fácil, rápida e sem propagandas insuportáveis de cursos de inglês, esse é o canal pra você. E aí você pode estar pensando, entre milhares de canais de inglês, por que eu deveria escolher esse? A resposta é bem simples. Meu canal conta com metodologias diferenciadas, criadas por mim e algumas adaptadas. Meus vídeos contam com materiais inovadores e originais e eu te ensino exatamente o que você realmente vai usar em uma conversa do dia a dia, seja ela formal, digital e outra. Sem falar que esse canal não fica te oferecendo o curso de inglês a cada cinco minutos de vídeo, porque isso é um saco. Então, se você tem assistido os meus vídeos e gostado, peço que se inscreva no meu canal e ative o sininho da notificação pra não perder vídeos novos, que, aliás, saem toda terça e sexta ao meio-dia. Perfeito! Entendi tudo! Entendi qual que é o propósito do Arthur, tem um propósito muito forte, tem um nicho extremamente definido, tem também um público, né, que é quem quer aprender inglês ali, conversas do dia a dia, quem quer conseguir falar inglês, aprendendo aqui com as dicas do Arthur, que não vai ficar te oferecendo curso de inglês, que ele repetiu isso algumas vezes aqui na descrição, né, mas, enfim, o combo, nome do canal, que é inglês com o Arthur, capa, mais descrição, já me conta exatamente sobre o que é o canal do Arthur. Isso aqui já é muito interessante. Aí, quando a gente vem aqui nos vídeos do Arthur, né, vamos só ver aqui a página inicial do canal dele como que tá. Então, o Arthur tem postado shorts, o que também é bem legal, vídeos, conteúdos iniciais do inglês, inglês é útil, vídeos mais acessados. Essa playlist aqui em inglês é útil, é uma playlist que ele traz como se fosse por que que você deve aprender inglês, né? Por que que inglês é importante na sua vida? Então, é uma playlist sobre isso aqui que ele gosta de trazer isso bastante no canal dele pra convencer você de por que que você precisa aprender inglês. Quando a gente entra aqui no canal inglês com o Arthur, então a gente vê que sempre tem ele nas thumbnails, né? E aí, o primeiro ponto de atenção é que as thumbnails, por si só, assim, quando a gente lê todos os títulos, beleza, a gente entende sobre o que é o canal dele, mas cada uma tá de um jeito, né? Não tem um padrão. Então, aqui ele usa uma cor, aqui ele usa uma fonte, aqui ele usa outra, né? Beleza, sempre tem ele e sempre é sobre o tema de inglês, mas tá muito bagunçado em termos de estética, assim, sabe? Por que que isso é importante no YouTube? Esse é um detalhe que conta porque quando as pessoas começam a ver uma thumbnail, ele sempre no mesmo estilo, com a mesma fonte, com o uso das mesmas cores, né? e tudo mais, a pessoa vai criando uma familiaridade com aquele tipo de thumbnail, então ela meio que reconhece que aqui ele é um canal confortável ali pra ela, porque se ela já clicou em uma thumbnail desse canal e recebe outra que tem esses elementos ali que conectam essa pessoa com você, fica um pouquinho mais fácil de você convencer essa pessoa de clicar no seu vídeo, porque ela vai lembrar que ela já assistiu um vídeo do seu canal, sabe? Então isso tem a sua importância e aí eu também assisti alguns vídeos do canal do Arthur, ele é bem direto ao ponto, ele tem roteirinhos redondinhos ali também, dá pra perceber que o Arthur faz roteiros e aí eu quero chamar a atenção aqui no canal do Arthur pro jeito que ele tá estruturando os títulos e as thumbnails e até as ideias de vídeo pro canal. Esse vídeo aqui, por exemplo, o que é verbo to be? Eu falo inglês, então eu sei o que é o verbo to be, mas será que todo mundo que quer aprender inglês sabe o que é o verbo to be? Então, às vezes, esse título aqui não tenha sido escrito da melhor forma de uma maneira muito clara. O que a gente tem que pensar no YouTube é que o tempo que uma pessoa vai ficar numa thumb e num título é 3 segundos ali pra ela decidir se ela vai clicar ou não. E se ela não entende qual que vai ser o valor daquele vídeo e pra que ela precisa daquele vídeo, a chance dela não clicar é bem alta. Então, o que é verbo to be? Aprenda o verbo to be de uma vez por todas. M, is, are. Às vezes, a pessoa não sabe o que é isso. Às vezes, ela nem sabe que isso é inglês. Você já parou pra pensar nisso? O que são perguntas com WH? Essa aqui, nem eu que falo inglês entendi. O que é WH? Então, qual que vai ser a vantagem pra mim que quero aprender inglês? Porque esse é o seu público do seu canal ao assistir esse vídeo. WH o quê? O que é isso? Então, ó, esse aqui tá muito legal. Como cumprimentar inglês? Esse aqui é a mesma coisa. Como aprender os modal verbs de uma vez por toda? Modal verbs em 5 minutos. O que é modal verbs? Você tá entendendo a minha provocação? Eu acho que é mais uma questão também de reestruturar os seus títulos e suas thumbnails, né? Qual a informação que você traz do que o conteúdo propriamente dito. Você pode perfeitamente gravar um vídeo explicando o que é modal verbs e por que isso é importante pra pessoa aprender. Uma pessoa que quer falar inglês aprender, né? Mas você pode fazer uma outra provocação ali no título. Por exemplo, como você poderia reescrever esse título aqui dos modal verbs? O título tá Como aprender os modal verbs de uma vez por todas. Poderia ser se você quer ser fluente em inglês, você precisa aprender sobre os modal verbs. Entendeu? Como que já muda, né? Porque se você quer falar inglês fluente, isso já se conecta ali com a pessoa. Opa, eu quero falar inglês fluente. O que é isso aí de modal verbs? Né? Então, é sobre como a gente convence as pessoas. 10 motivos pra aprender inglês em 2022. Como falar as horas em inglês e quando usar a MPM. Isso é legal, ó. Isso é legal. Deixou claro. Horas em inglês, a MPM. Entendi tudo, né? Que você quis dizer aqui nesse vídeo. Aí tem uns aqui, tipo, aviso rápido, aviso importante, né? Isso aqui não tá me falando nada e nem me conecta com o seu canal de nenhuma forma. Um breve desabafo, warning, vídeo only in English. Também, tipo, não entendi sem clicar. Suporte para aprender inglês sozinho. Então, o que é suporte? Como parar de traduzir? Como assim, como parar de traduzir? Parar de traduzir o quê? Tipo, por que eu devo parar de traduzir? E aí, uma outra coisa que eu reparei, né, no canal do Arthur, é que todos os vídeos que ele grava, cada vídeo ele tá num lugar, né? Então, tem vídeo que ele tá na sala, tem vídeo que ele tá ali com o armário atrás, tem vídeo que ele tá parecendo a cama dele ali. Teve um vídeo que eu vi que ele tava numa parede, assim, tinha uns papéis colados atrás que eu achei muito legal. O que acontece? Na internet, tudo comunica, inclusive o seu cenário, né? Então, o que que eu acho? Se você é um canal que ensina alguma coisa, você tá ensinando inglês, você tá se colocando na posição ali de professor, né? Você é uma pessoa que ensina alguma coisa pras outras. Então, considerando isso, né, que você é uma pessoa que quer se tornar referência ali em um assunto pras outras pessoas, eu acho que é importante você se atentar com essas questões de cenário, né? Tipo, o que que tem atrás ali do seu vídeo? Se você tá ensinando, se você tá se colocando nessa posição de professor, às vezes seria interessante você, sei lá, gravar sempre com uma parede branca atrás de você, cheia de post-its pregados, com umas dicas secretas ali de inglês, escritos, já pensou nisso? Às vezes você pode pegar um monte de post-it numa parede, assim, com algumas frases em inglês que já fica um cenário super bacana, sabe? Aí você sempre grava nesse mesmo cenário. Então, eu acho extremamente importante fazer com que o cenário que a gente tá gravando converse com o nosso propósito e com o lugar que a gente quer ocupar mesmo, na internet, sabe? Porque, isso querendo ou não, pode conferir muita autoridade pra você ou pode te tirar a autoridade, né? Dependendo de onde você grava. Então, acho que esses detalhes aí, mas só o fato de você já ter o seu propósito muito bem definido, um nicho e roteiros redondos, meu amigo Artur, isso já te coloca lá na frente. Então, acho que é mais uma questão de fazer todas essas adaptações que eu trouxe aí do que qualquer outra coisa. Vocês conseguiram entender por que que eu quebrei esse vídeo em dois? Falei bastante, né? Sobre cada um dos canais que eu analisei. E por que que eu fiz do jeito que eu fiz? Eu acho que fazer essas reflexões e pensar no nosso propósito e pensar na estrutura de conteúdo do nosso canal como um todo e como tudo tá conectado é tão importante quanto fazer SEO direitinho, fazer playlist, fazer capa. Nas outras edições do The Call No Call eu fui fazendo uma listinha ali, né? Tipo, ah, vou analisar pá, 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 pá. Isso, isso e isso pra ver o que que o canal pode melhorar nesses quesitos técnicos. Mas talvez fazer essas reflexões mais internas ali de propósito e de estrutura e estratégia de conteúdo propriamente dita pode ser até mais importante do que esses detalhes técnicos. Então, nesse The Call No Call eu preferi focar nisso, nesses pontos, porque eu acho que dessa forma pode ficar talvez até mais rico do que o jeito que eu tava fazendo. Então, eu vejo vocês na segunda parte desse vídeo, primeira vez que eu faço parte 1 e parte 2, mas esse vídeo pode, né? Porque é uma análise de canais. Vocês já sabem que o próximo vídeo vai ser eu analisando mais canais e não, eu não tô deixando de entregar nenhum conteúdo nesse vídeo pra entregar no outro. Vocês entendem por que que eu não gosto de parte 1 e parte 2? Eu não gosto quando você fala assim, ai, quer saber sobre isso? Não vou te falar nesse vídeo, só se você assistir o próximo que você vai saber. gente, fico numa raiva. Mas enfim, isso é algo que eu não recomendo que você faça. Bora decolar esse foguete, gente. E não percam a parte 2 desse vídeo, porque eu também vou analisar mais 3 canais incríveis aí de vocês, decola, cola. Quem tá animado e quem gostou dessa versão decola, cola? Depois comentei aqui nos comentários pra mim. Beijos e até o próximo vídeo do canal. Tchau. 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 Obrigado.